Vamos aplaudir aqui, nossa senhora, que é o nosso ensino da menina que vai cantar, que é bonita, a linda e bonita. Uma vez eu participei de um show teu, você me convidou pra gente cantar essa aqui, ó. Vai! Uma vez eu participei de um show teu, você me convidou pra gente cantar essa aqui, ó. Uma vez eu participei de um show teu, você me convidou pra gente cantar essa aqui, ó. O balanço de amor é assim, você me convidou pra falar, beijinhos e beijinhos pra cá. Vem balançar, amor é pra você e o meu bem, salvando meu balanço tem bem, pra mim não é nada. Vem balançar, amor é pra você e o meu bem, salvando meu balanço tem bem, pra mim não é nada. Amém! Senhoras e senhores! Amém! Amém do Lins, senhoras e senhores!